A Carolzinha tá dormindo ainda gente, então vou aproveitar que ela tá aqui dormindo e eu vou separar a roupinha dela porque tava meio friozinho hoje quando era umas 6 horas da manhã, agora são 8 e meia e ela tá dormindo ainda ela tomou uma madeira 6 horas, então provavelmente já já ela vai acordar com fome eu separei aqui essa meinha porque eu tô querendo colocar nela esse sapatinho que eu ganhei da minha amiga Vera e eu não experimentei na Carol, então eu queria ver se serve ainda na Carol, se não servir já deixei essa meinha aqui separadinha porque eu vou colocar esse macacãozinho aqui nela e eu ainda não consegui gente, guardar todas as roupinhas aqui na gaveta então eu vou separar esse macacãozinho que tá começando a ficar um climinha mais gostoso então aqui tá assim, de manhã é bem frio, depois começa a esquentar um pouquinho mais então eu vou colocar esse macacãozinho, olha que bonitinho tá um pouquinho amassado né gente, acho que eu vou ter que passar esse macacão então gente, eu vou passar a roupa dela aqui mesmo em cima da cômoda porque eu tenho uma tábua pequenininha, portátil e aí se ela acordar eu tô aqui né então eu vou tirar aqui esse trocador vou passar a roupa aqui em cima olha que gracinha que é essa tábua de passar roupa portátil gente, é uma graça né peraí que eu tenho que montar aqui pronto olha que fofura que é já tábua de passar roupa gente é legal porque você pode levar pra todo canto que você quiser né agora eu vou ligar o ferro e vou passar vou passar a roupinha dela porque todas as roupinhas que eu trouxe gente eu só coloquei na mala e ainda não tive tempo de passar todas elas já acordou, não vai nem dar tempo de passar direito mas já tá bom o que foi princesa? você acordou? ai que lenteza, que pepeta tá com fome? com fome minha princesa? nossa como ela tá quietinha como ela tá quietinha acordou feliz, hein? Você acordou feliz? Aqui, olha aqui. Olha aqui, mamãe pôs a câmera aqui. Olha para as tias, olha. Onde é a bebê? Ah, que sorriso mais lindo da Carol. Gente, eu vou aproveitar que ela está bem quietinha, animadinha e feliz, vou dar um brinquedinho novo. Aqui, aqui o brinquedinho novo que a mamãe com o bumbum vai ter. Aqui o brinquedinho novo. Eu vou deixar ela brincando aqui com esse brinquedinho, que eu vou fazer o brinquedinho dela e vou guardar a tabu de passar roupa, gente, porque eu tenho que trocar ela daqui a pouquinho. Bom, gente, enquanto Carolzinha brinca, deixa eu colocar esse macacãozinho aqui, que eu vou guardar as coisas, porque eu vou trocar ela aqui. Pronto. Agora eu vou tirar a tabu. Tudo certo. Já dobrei a tabu, olha que maravilha. Aí agora eu coloco ela lá em cima na lavanderia, no armarinho que eu tenho e pronto. Agora eu vou voltar o trocador pra cá, que já já eu pego a Carolzinha pra trocar ela, né? Deixar a roupinha dela aqui. E vou fazer o leitinho agora. Que já pega que tá essa menina brincando, gente. Hoje tá um tempo tão amplado. A gente tá reformando aqui o jardim, por isso que tá friozinho assim. Mas olha, tá friozinho ainda. Não sei nem se eu vou colocar aquela roupa na Carol. Ó, vou colocar e depois eu vejo, né? Então, bora fazer o leitinho dela, senão daqui a pouco ela começa a ficar brava. Gente, hoje eu nem tive tempo de lavar a mamadeira que a Carol tomou seis horas da manhã. Olha, ela ainda deixou um pouquinho de leite, mas ela tomou bastante, né? Então, por isso que ela nem tá reclamando. Mas daqui a pouco ela reclama, gente. E daqui a pouquinho ela já começa a chorar e começa a brincar. Eu não gosto de lavar a mamadeira da Carol com sabão. Então, eu lavo com água bem quente, porque como essa mamadeira é de plástico, então eu não gosto muito de passar sabão. Então, tá bem limpinha, ó. E agora, vou secar e fazer o leitinho dela. Aqui, enquanto isso, vou dar uma secadinha nessa pia, porque eu detesto pia molhada, gente. Pronto, gente. Já fiz o leitinho da Carol, mas eu vou deixar o leitinho dela aqui, porque eu tô vendo que ela tá brincando, não tá reclamando ainda, e eu vou aproveitar pra tirar o meu roupão, porque eu ainda nem me troquei. Então, vou lá e depois eu vou dar uma madeirinha pra ela, trocar e tudo. Olha, gente, Carolzinha, prontinha pra jogar o bichinho no céu. Olha o que a mamãe trouxe, seu leitinho, meu amor. Vamos tomar leitinho? Vem, minha princesa, minha coitinha linda. Carolzinha, senta aqui, fica quietinha. Izzy, que mocinha mais comportada, gente. Ó, mamãe vai colocar um babadorzinho em você. Não faz arte, hein, menina. Eu tô dando, gente, a mamadeira pra Carol agora, deitadinha, porque ela tá muito pesada. Mamãe não aguenta. Olha a carinha dessa menina. Olha aqui, seu TT. Ah, agora você quer, né? Toma, meu amor. Eu queria, gente, que ela aprendesse a segurar sozinha o TT, mas ela ainda é pequenininha, né, meu amor? Não consegue. Mas eu já tô feliz que ela toma quietinha, deitada, gente, porque o jeito que a Carol é, não sei nem como é que ela tá aceitando tomar esse leitinho deitado assim. Mas olha, não para quieta. Quer olhar pra todo lado, né, Carol? O que você tá olhando, meu amor? Não tem nada ali. O que você viu? Olha pra mamãe aqui. Olha pra mamãe. Isso, meu amor. Como vai ser boazinha, meu anjo. Que carinha mais lindinha. Vai tomar todo esse leitinho? Carol tá me olhando super bem, gente. Tô muito feliz. Ela tá adorando esse leitinho aqui. Eu tava com medo, de verdade, que ela estranhasse o leite, né? Mas ela tá gostando. Eu não vi a diferença e tá tomando bem. Tá com o peso em dia, né, meu amor? A mamãe vai levar ela no pediatra pra ver se tá tudo bem, mas eu acho que tá. Porque, olha, não tem febre faz tempo. Não pega gripe. Tá tomando todo o leitinho. Isso é muito bom. Ó, tá acabando, hein, Carol? Tá acabando, minha lindezinha. Olha, gente. Vixe, acabou. Espero que ela não chore, senão vou ter que fazer outra. Pronto. Olha isso. Tomou todo o leitinho. Ih, menina, agora vamos arrotar. Vem com a mamãe. Vamos arrotar? Gente, coloquei essa fraldinha aqui pra Carol arrotar. Porque esses dias ela gorfou na minha roupa, acredita? Então, coloquei pra ela não gorfar na minha roupa de novo, né, Carol? Opa! Opa! Minha lindezinha arrotou. Agora vamos trocar a fraldinha? Hum? Vamos trocar? Gente, vou tirar o papadorzinho, né, Carolzinha? Ai, mas a Carol tá com amor, viu, gente? Não tá dando trabalho mais nenhum pra mamãe, né? Vamos tirar esse macacão, que já esquentou. Eu coloquei uma blusa de manga, mas acho que eu vou tirar também. Não tá muito calor, mas também não tá frio. Então, clima bem gostosinho. Começou a abrir sol ali. Acho que eu vou levar até a Carol no pátio pra tomar um pouquinho de sol. Né, meu amor? Vou tirar essa roupinha. Será que a Carol fez xixi? Hum? Será que a Carol fez xixi? A Carol tá pesada, gente. Ela tá engordando bastante. Vamos ver se a Carolzinha fez xixi? Hum? Nossa, tô sequinha, gente. Não fez xixi? Ué, Carolzinha. Já devia ter feito xixi, meu amor. Então, a mãe nem vai trocar sua fraldinha. Né? Por que você não fez xixi ainda, hum? Não tá com vontade? Preciso dar bastante água pra Carol. Porque a Carol, ela não gosta muito de água, não, gente. Ela gosta de suquinho, de chá, mais água. Ela não gosta muito. Vamos ver se esse macacão aqui ainda serve pra ela. Que a Carol cresceu um pouco também. E faz tempo que eu comprei esse macacão aqui. Esse macacãozinho aqui, acho que é da Carte. Deixa eu ver. Não. É um outro macacão. Free Planet. É de nove a doze meses. Eu costumava usar de nove a doze meses com a Carol. E ela resolve, gente. Então, tem roupinha de um ano que fica super boa pra ela. E o bom da Carol é que você pode usar roupinha de alcinha, regatinha. Tudo fica bom pra ela. Olha que linda. Eu acho que ainda serve, né, Carol? Carol, levanta essas pernocas pra cima. Levanta essas pernocas. Ela tá pesada. Já não tá dando mais pra conseguir levantar as perninhas dela assim. Gente, já já. Que não vai dar mais pra trocar a Carol no trocador. Olha aqui o pé dela. Já tá ficando pra fora do trocador. Não vai dar mais já já. Porque ela tá crescendo muito rápido. E aí, neném? A mamãe quer que você fique nenenzinho. Você tá querendo crescer? E aí, minha princesa? Não. Você tem que ficar bebezinho. Ainda serve, gente. Bem o macacãozinho. Ó. Dá pra trouxinha nas perninhas dela. Eu não gosto de colocar roupa apertada. Carol não gosta e eu também não gosto. Eu gosto que usa assim. Tamanho ficou perfeito. Agora vamos colocar neia. Gente, esse sapatinho ainda serve no pezinho da Carol. Ah, eu acho que não serve mais. Olha. É, tá bem. Eu acho que ainda serve, né, gente? Ainda dá pra usar mais um pouquinho. Mas eu acho que logo, logo não vai dar mais pra usar. Porque olha. Olha que graça que ficou. Olha que lindo. Mas tá certinho no pezinho dela, ó. Nossa, tá quase perdendo. Ainda bem que ainda tem criança pra usar. Eu acho que o pezinho da Catarina é menor que o da Carol. Não sei. Preciso ver. Não vou colocar a meia. Vou deixar ela com esse sapatinho. Porque eu achei que ficou linda, linda, linda com esse sapatinho, gente. Eu amo sapatinho de lã, de linha. Eu acho que fica tão bebezinho, né? Ó, tá certinho. Que incrível, gente. Por pouco ela não perde o sapatinho sem usar. Eu nunca usei esse sapatinho aqui na Carol. Ai, olha que riqueza que ficou. Certinho o pezinho. Olha que pezinho mais fofinho. Vamos brincar agora, meu bem? Vem, vamos lá em cima. Beleza. O cabelinho da Carol com essas piranhas aqui. Eu vou dar brinquedinho, tá? Eu vou dar brinquedinho pra você. Pra ela ficar brincando. Porque se não, já viu, né? Ela fica só querendo descer. Não deixa nem arrumar o cabelinho dela. Não é isso ela vai deixar, né, Carolzinho? Vou molhar um pouquinho aqui em cima. Porque eu vou... E sim, mamãe! Eu vou só fazer só um pouquinho o cabelinho dela aqui. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Olha, gente. Pra fazer essas chuchinhas no cabelinho dela, eu prefiro, como o cabelinho da Carol é fininho, eu prefiro a escovinha. Então, eu dou uma torcidinha assim, bem devagarzinha. Aí, coloco a piraninha e pronto. Olha que riqueza! Vamos fazer do outro lado agora, mamãe. Aqui. Vou pegar um pouquinho. Mas, gente, o cabelinho dela é muito fofinho. É bem fininho, bem de bebezinho mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente ficar puxando, o cabelinho não sai, né, gente? Então, ó, você vê a Carolzinha já tem quantos anos. O cabelinho dela tá intacto, né? Tá do mesmo jeitinho que veio. Vamos dar uma enroladinha, sem puxar. E aí, ó, com a outra piraninha. Ai, meu Deus, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar ela de frente agora. Pronto, gente. Coloquei a Carolzinha pra brincar aqui. Ela tá adorando esse bichinho novo. Nossa, como ela gostou. Carol, olha aqui pra mamãe. Vamos falar oi pras titias e os titios? Ai, gente, olha que riqueza que ela ficou com essas piraninhas. Olha que princesa mais linda. Mamãe gosta de deixar o cabelinho dela, assim, um pouquinho de lado. Ai, gente, fala sério. Tá linda. Olha que riqueza. E o sapatinho, ó, certinho no pezinho dela. Bom, gente, então, esse aqui foi a primeira rotina da Carolzinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito amor e carinho pra vocês. Estamos chegando a 800 mil seguidores. E eu conto com você pra gente chegar lá nessa meta, gente. Olha, um super beijo. Quem quiser beijo no sábado, deixa comentário aqui nesse vídeo. Que aí, sábado, a Nicole ou a Priscila ou as duas juntas vão mandar beijinho pra vocês, tá bom? Então, é nesse vídeo que você tem que deixar o comentário com o seu nome e fazer uma pergunta se você quiser, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Vou deixar a Carolzinha brincando aqui que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, eu tenho que ficar de olho nela e fazendo as minhas coisinhas. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.